A CIDADE NO BRASIL Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias, direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo. A literatura de Bernardo Carvalho é o tema do nosso programa de hoje. Tudo bom, Bernardo? Bom. Bernardo Carvalho, escritor, ficcionista, jornalista. Bernardo é autor de livros como Nove Noites, Mongólia, Teatro, Onze, Aberração. Então, a gente vai conversar, fazer um perfil do Bernardo, mas eu gostaria de começar perguntando, Bernardo, sobre qual é o seu compromisso com a literatura. Você, inclusive, está adotando isso. Quer dizer, um escritor cada vez mais, ela ocupa o seu tempo. É a sua principal atividade intelectual, pessoal. Qual é o seu compromisso com ela? Por que ela te conquistou dessa forma? É uma forma de você dar sentido para a sua vida. Então, acho que é uma coisa simples, na verdade. Cada um encontra a sua. E, sei lá, tem um cara que fica feliz sendo médico, operando, não sei o quê. No meu caso, eu fico feliz fazendo literatura. Quando eu não estou escrevendo, eu fico bem nervoso, eu fico mais irritadiço. É um negócio, mas não é terapia, não. Certo. Como diria o João Alexandre Barbosa, a literatura não é autoajuda. Não, não é autoajuda, não é terapia, não é solução social. Eu acho que o que é curioso é isso. É, de repente, uma produção que é como se fosse um elogio do ser humano, sabe? Mas fazendo a sua crítica. No seu início, por exemplo, isso já estava presente. Você tem um início involuntário na questão da ficção. Não, eu acho que isso aí estava, por exemplo, que outro dia eu lembrei desse negócio, que é a epígrafe do Aberração, que é o primeiro livro. É uma... na verdade, é como se fosse uma ficção científica, uma caravana de, sei lá do quê, de pessoas, em princípio. E, de repente, aterrorizados porque eles se deparam com uma pegada humana. E se deparar com um homem é a coisa mais horrível e aterrorizante que poderia acontecer para essa gente. Então, por exemplo, assim, eu acho que a coisa do paradoxo, para mim, é muito importante. Se bem que a coisa do paradoxo também está presente na matemática, nas ciências. Mas eu acho que na literatura essa possibilidade de você construir paradoxos, entende? A própria literatura isso, quer dizer, uma consciência absolutamente negra da sua condição e, ao mesmo tempo, dá uma força incrível para criar uma... dar um grito dentro dessa condição. Então, não sei, quer dizer, tem... acho que são várias coisas. E o Bernardo Carvalho, o leitor, quais são, digamos, os escritores que te formaram e tal? Essa aqui é uma questão importante para todo escritor, né? É, eu acho engraçado, assim, eu sou um cara... você vai achar que eu estou falando... mas eu sou um cara muito ignorante, ao mesmo tempo, assim, que comecei a ler muito tarde, lia muito pouco na infância, na adolescência, li muito pouco. Ah, você não era aquele leitor? Não, não era. Você não teve a formação de leitor, né? Não, não tem a formação de leitor. Quando eu fiz vestibular, eu não sabia nem escrever redação. Então, é... era um negócio esquisito. E, ao mesmo tempo, o que eu queria era fazer cinema. Sempre quis fazer cinema, é, tinha uma... Na verdade, era isso. Eu achava que... quer dizer, como a linguagem comum hoje, a narrativa comum hoje é audiovisual, eu achava que era isso que eu queria fazer, né? Que era... queria contar umas histórias, queria... queria criar narrativas, criar situações e tudo mais. E eu achava que o... Mas para o audiovisual, não... Não, eu achava que o caminho era o cinema, porque era o que eu... era a coisa da qual eu mais gostava. E aí, pouco a pouco, eu fui tentando entrar naquele negócio, tentar fazer cinema, a coisa foi dando errado, foi dando errado, foi dando errado, e, de repente, eu me dei conta que realmente não era a minha. E, paralelamente a isso, eu já vinha escrevendo coisas. E aí, depois eu comecei a ler muito, assim, e... Então, agora, te dizer o que me influencia, quais são as minhas... Não, pelo menos... Por exemplo, assim, sei lá, é uma coisa curiosa, é... Guimarães Rosa, assim, é um negócio que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço. Nada a ver, nada a ver, assim, é totalmente assim, são dois polos opostos. Quando eu leio um sub-Guimarães Rosa, e tem muitos, aquele negócio me dá um enjoo e uma... Eu acho que tem uma hipocrisia ali, por exemplo, um cara que trabalha a linguagem como Guimarães Rosa, porque me parece que, assim, o negócio, quando você é um grande autor como Guimarães Rosa, ele te demanda a cópia, a imitação, o seguidor, é uma coisa que é incontornável. Você lê um Thomas Bernard, aquele negócio é incontornável, é um buraco negro, aquele negócio te puxa, você quer fazer igual, não sei o quê. E é uma tragédia, porque são... não tem... é religião de um homem só, não dá para ter seguidor, não dá para ter seita. Então, o cara que quer fazer igual Guimarães Rosa... É o exército de um homem só, um desesclito. É, é uma tragédia, o imitador de Guimarães Rosa, e tem muitos. Então, por exemplo... E Guimarães é um escritor que você aprecia. Pois é, aí, o curioso é isso, assim, quer dizer, é um cara totalmente diferente de mim, quando eu leio coisas... Ah, lá, Guimarães Rosa, o negócio me parece estranho, eu fico muito irritado, mas aí, de repente, você entra no Grande Sertão e você vê o que é aquilo, e você vê o que tem por trás daquele negócio, e é um negócio incrível, entende? Então, é inquestionável que aquilo, para mim, é poderoso. Então, é... Agora, é o contrário de mim em várias coisas. Por exemplo, sei lá, na literatura brasileira, você tem Machado de Assis e Guimarães Rosa. Um é o pessimista, o outro é o otimista. O outro, o Guimarães Rosa, parece que ele acredita no ser humano, entende? E eu estou mais para Machado de Assis. Ao mesmo tempo, eu prefiro Guimarães Rosa como escritor. Eu tenho um... Eu acho que é um... Tem alguma coisa ali que, para mim, é muito próxima de mim sendo muito distante. Então, isso é a literatura, né? Porque, necessariamente, você não se identifica pessoalmente, mas se identifica na criação. Agora, tem alguns momentos também, quer dizer, você pode ler Guimarães Rosa num momento e você fala, nossa, isso aqui não dá pé, por exemplo. E eu poderia ter feito isso, quer dizer... E tem horas que você lê o sujeito na hora certa, e aquele negócio se entende, sabe? E isso acontece com os seus próprios livros. Você pode ler um livro que você escreveu e falar, nossa, que lixo, como é que eu pude fazer esse negócio, entendeu? E dois dias depois, você pega aquele negócio, lê e fala, pô, genial, sabe? Então, você tem um... é meio... Então, eu me digo uma coisa. ...pipolar o negócio. Então, eu me digo uma coisa. Quando é que você lê o livro e fala, esse livro está pronto? Porque há essa variação também, Couto? Você escreve rápido, você leva o jeito de que não tem... É, mais ou menos, assim, acho que a coisa oscila. O negócio do livro pronto... É assim, mas o livro pronto, assim, no sentido de que... Pô, você se identifica com aquele livro em qualquer momento, né? Se você lê hoje, daqui dois dias, né? Mas enquanto você está fazendo, não, né? Não. Enquanto você está fazendo, você pode achar um lixo. Tem um livro que vai sair agora em março, que é um livro que me deu muito trabalho, porque eu comecei a escrevê-lo faz três anos, e aí eu tinha só o início, e aí um grupo de teatro, que é o Teatro da Vertigem, me chamou para escrever o BR3 com eles. E foi um processo longo, porque eu tinha que escrever durante o processo de criação do grupo. O Vertigem tem um processo de criação. Você trabalha junto com eles e tudo mais, e isso levou três anos. A gente fez uma viagem até o Acre de Caminhão, não sei o quê. Então, o negócio foi muito longo. Nesse tempo, eu não consegui fazer mais nada a não ser pensar com eles para o projeto deles. Mesmo porque é um processo que a gente demanda demais. E que não tem nada a ver com literatura, que é uma coisa dispersiva, é uma espécie de uma guerra humana, sabe? É todo mundo contra todo mundo, é um negócio feito no conflito, enquanto a literatura, para mim, é um negócio mais isolado, mais... É o exército de um homem só. É regrado, exatamente. Se tiver guerra, é uma guerra interior, então é mais fácil. E aí eu botei de lado esse livro e, quando acabou o Vertigem, eu fiquei num vácuo, porque não tinha mais nada. Eu passei três anos guerreando com eles e, de repente, não tinha mais nada e precisava voltar e retomar aquilo. E a retomada da prosa, dessa prosa isolada, não sei o quê, foi difícil para burro. Eu estava acostumado com o trabalho na dispersão, na guerra, sabe? Em apresentar o texto... Foi a sua única experiência, assim. Assim foi. É, e eu não estava acostumado, mas eu apresentava o texto, aí os atores se reuniam, todo mundo lia e o ator virava e falava isso aqui é um lixo, uma porcaria, não presta. E aí eu tinha que guerrear, tinha que defender ou acatar, enfim. Então, com isso, eu criei uma neurose com esse modo de produção que é totalmente esquizofrênico, mas eu fiquei muito ligado, uma espécie de uma doença com isso. Você não conseguia se soltar? Não, aí de repente me soltei, porque não tinha mais, o negócio não fazia mais sentido, mas eu queria brigar com alguém, entendeu? Ah, você queria? Eu queria, não, eu precisava para a criação, eu tinha aprendido em três anos a fazer uma criação que era uma criação tipo guerra. Então eu precisava de voltar para a tranquilidade e aprender a escrever prosa de novo, não sei o quê. E isso foi difícil para a burra. Então esse livro, eu fiquei me digladiando com ele durante muito tempo e, sei lá, muito tempo assim, uns meses, mas eu achava muito ruim e eu consegui chegar num ponto em que eu achasse, ó, ok, tá bom? Foi um negócio que demorou. Isso só para deslanchar, não é nem para terminar o livro, é só para começar a deslanchar de novo. É, mas o meu deslanche, eu normalmente não sou um cara que escreve um monte de páginas, joga fora e aí começa. Eu não sou assim, quer dizer, quando eu começo a escrever já é a coisa, entendeu? E aí eu vou trabalhando em cima, vou mudando, a coisa vai mudando, mas eu não jogo nada, talvez eu jogue fora. Mas eu não jogo, sei lá, tudo fora e começo uma outra coisa. Pode ser até que eu venha fazer isso, mas até agora eu não fiz. Eu vou trabalhando em cima daquele negócio, aquela coisa vai mudando, vai virando uma outra coisa e no final das contas sumiu. Você ainda não respondeu sobre essa questão. Já uma vez que quando você lê alguma coisa, né, que você estava falando, se uma hora gosta, outra hora não gosta, mesmo texto próprio, quando é que você então se define? Pois é, aí, no caso desse... Ou é o editor que define? Não, no caso, o editor também ajuda, por exemplo, e aí depende do editor. Eu acho que eu tenho muita sorte de ser publicado na Companhia das Letras. O Luiz é um grande editor, né? Ele é um grande editor e... Ele trabalha junto, muitos escritores já falaram... É, e eu tenho certeza que eu não sou o autor do qual ele mais gosta. Eu não sou a literatura que... Mas da preferência pessoal dele. Não é, não sou, mas isso aí não é um problema também. Mas eu não sou. Agora, o que é muito bacana nele é que ele entende, quer dizer, eu acho que ele gosta mais de uns e menos de outros, mas ele entende qual é o projeto ali dentro. Então, eu entrego um livro. Ele fez isso com Nove Noites, por exemplo. Entrega um livro. Aí ele fala, olha, ele lê e ele diz o seguinte, olha, eu entendi qual é o seu projeto, mas você não fez seu projeto. Para você fazer esse projeto, você tem que fazer outra coisa, não sei o quê. Então, ele critica dentro do meu projeto. Não é um cara que gostaria de ler... Critica o projeto. É, não, eu gostaria de ler um livro verde. Aí eu escrevo um livro vermelho. Aí o cara fala assim, ah, isso aqui é um lixo, porque é vermelho. Isso aí é um mau leitor, né? Quer dizer, o mau leitor tem que entender... Ele tem que entender o vermelho. ...que aquele livro é vermelho, entendeu? E dentro do vermelho, como é que aquele negócio poderia ser melhor realizado e tudo mais. E o Luiz entende. E ele, assim, esse último livro agora que vai sair, ele ajudou para burro, Nove Noites, ele mudou o final. Quer dizer, não é que ele mudou o final, ele virou para mim e falou assim, olha, o livro é super legal, mas o final é uma droga. E me devolveu. E explicou mais ou menos o que que... Porque ele achava ruim o final. Lógico que você fica puto na... Então é uma concordância, quer dizer, é um diálogo... Não, óbvio. Se não, quando não bate, aí não bate direto. Então, por exemplo, tem um monte de gente que pode fazer uma crítica dos meus livros e fala assim, é isso. Aí não bate em nada, sabe? Não cala fundo. Ok, é a sua opinião, mas assim, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. O cara não entendeu. E a crítica do Luiz é interessante por isso, porque ele entende qual é o objetivo daquele negócio, qual é o projeto daquilo. E ele critica dentro. E é um trabalho barra pesada para ele, porque é uma coisa que eu, como leitor, dificilmente eu teria coragem de virar para você e falar, olha, seu livro eu entendi o que você queria fazer, mas seu livro é uma droga. E o Luiz já disse isso para mim. Então, ele, por exemplo, teve uma... Eu escrevi... Bom, se a vida com os dois é longa já, né? São vários livros. Quer dizer, é o exército de um homem só em certos... No momento... Mas a gente foi aprendendo. Tem a minha editora também, que é a Maria Emília, que também é bacana, porque... Maria Emília Bender. É, a gente fez uma... Por exemplo, nesse último teve uma trinca ali, sabe? Tem coisas que o Luiz não gostou, mas aí ela pondera, ela gostou. Tem coisas das quais ela não gostou e o Luiz gostou. Então, quer dizer, vai criando uma média ali, não sei o quê, e você vai trabalhando junto. Agora você tem que aprender a trabalhar junto também, né? O Bernardo, vamos falar um pouquinho, então, exatamente daquela questão que é para mostrar para o telespectador. Quer dizer, como é que o escritor Bernardo do Carvalho atua. Você tem livros, por exemplo, como Nove Noites, o Mongólia, que eles têm uma referência muito clara, muito específica, né? Junto à realidade, né? E você... É um... Eu acho que demanda um trabalho. Um livro que ele tem mais ficção, que ele demanda mais um trabalho em que você até não precisa fazer pesquisa, esse tipo de coisa, é um outro tipo de livro, né? É um outro tipo de trabalho. Então, eu gostaria de saber como é que você atua com essas duas, com esses dois formatos específicos, né? No caso, eu tinha escrito três livros que acabaram retrospectivamente formando uma espécie de trilogia, que eles obedeciam a mesma estrutura, que eram romances que eram formados de duas partes. A primeira parte contava uma história, a segunda parte contradizia aquela história, como se fosse um negativo. Meio um jogo de espelho, né? É, então que era um personagem que era homem na primeira parte, vira mulher no segundo, ou se era branco na primeira parte, vira negro na segunda, e... Enfim, e a coisa, a história era contradida pela segunda parte, a primeira parte era negada... E não há uma verdade... É, e você acabava um pouco confuso naquele negócio, você não sabia onde que você estava e tudo mais. Eu repeti isso por acaso em três livros, que é o teatro, as iniciais e o meio de sádio. No final desses três livros, eu falei, pô, não posso continuar fazendo esse negócio porque vai virar uma fórmula, e eu quero, isso daqui é uma armadilha, eu quero me livrar desse negócio. E aí tentei escrever um livro de contos e apresentei para o Luiz, foi esse livro que ele achou uma porcaria, e aí eu dei o livro para ele, ele leu, depois de um mês ele me ligou e falou assim, ó, seguinte, não só esse livro é igual a tudo que você vinha fazendo, mas é pior. Então, assim, se você quiser publicar, você publica, mas eu acho que é ruim para você. E aí eu resolvi não publicar e fiquei meio desesperado, porque eu estava, eu queria, estava assim, atrás da literatura, eu estava, fiquei angustiado, procurando um assunto, e aí um dia, como é narrado no Nove Noites, eu abri o jornal e li uma resenha de uma correspondência de um antropólogo alemão que morreu no Brasil, de uma forma violenta, não sei o que, entre os índios, e no primeiro parágrafo, a antropóloga que fazia a resenha citava um outro exemplo de antropólogo que tinha se matado, que tinha morrido entre os índios, e era um americano que tinha se matado, de uma forma violentíssima, jovem, entre os índios, Craó. E aquilo me despertou um negócio, como eu digo no livro, eu fiquei loucão e comecei a fazer uma pesquisa, e eu não sei por que aquilo me despertou. É, porque essa questão, o que justifica uma história? Pois é, aí eu acho o seguinte, eu estava predisposto a isso, porque eu estava em falta de literatura, então eu tinha tido um livro recusado e eu queria, de qualquer jeito, voltar para a literatura. Ao mesmo tempo, durante toda a primeira parte da pesquisa do livro e da obsessão que eu tive por esse assunto, eu esqueci que eu estava fazendo um romance. E foi só na hora em que eu não tive resposta da realidade, que a pesquisa não me levou a lugar nenhum, que eu entendi que, na verdade, o que eu estava fazendo desde o início era um romance, que tudo o que eu queria fazer era um romance, eu não queria fazer um livro de jornalismo, não sei o que. Livro-reportagem sobre a história de um antropólogo. Ao mesmo tempo, tinha uma consciência meio malevolente, assim, da minha parte, que depois de todos esses livros que eu tinha escrito, eu comecei a perceber que no público leitor tinha uma espécie de um vício, e que é natural no ser humano, em dar atenção para o que ele acha que aconteceu de fato, porque ele acha que é real. Então, eu vinha brincando com isso, mas de uma forma muito evidente, era claro que eu estava brincando com a realidade ficcional. Dos dois relatos, um mesmo livro. É, com a coisa de um relato que mente, outro que diz a verdade, onde está a verdade, onde está a mentira. Eu vinha brincando com isso já há um tempo, mas eu, de repente, percebi que isso aí não tinha efeito nenhum no leitor atual, porque o que interessava o leitor atual era a ideia do livro baseado numa história real. E, qualquer que seja, biografia... O que ele achasse que fosse uma verdade. O que o leitor quer hoje... Até mesmo com relação ao romance histórico, né? É, não, é isso, é, é. O que o leitor quer, ele quer um negócio que ele vai ler, e ele vai acreditar que, lendo aquilo, ele vai aprender alguma coisa, ou ele vai conhecer algum negócio. Que não é a função da literatura. E esse negócio que ele vai conhecer, para ele, para o leitor, tem que ser uma coisa que, de fato, existiu. Então, isso aí começou a me irritar. Quer dizer, se isso daí é verdade, se isso vai ser o leitor do futuro, se isso vai ser a massa dos leitores, a ficção vai desaparecer, porque a ficção não faz mais sentido. Então, a ideia de invenção, que é um negócio bacanérrimo, quer dizer, a possibilidade do homem de não só relatar o que é real, mas de inventar alguma coisa, isso, para mim, é fundamental em literatura. Quer dizer, é essa potência que dá aquela coisa que, no início, a gente estava falando do ser humano, enfim, está fadado para a autodestruição, mas tem alguma coisa ali que permite ele criar alguma coisa. E essa criação não é você se resignar a um relato do real, entende? Então, quer dizer... Tem um certo conforto nisso também, uma busca de um certo conforto, quer dizer, aquilo é o real, ocorreu... Como assim, um conforto para o ficcionista? Não, para o leitor. É, não, eu acho que sim, é lógico, assim, aquilo não pressupõe nenhum conflito do leitor, quer dizer, ele vai ler uma coisa que pode ter sido horrível, mas aconteceu, até dar uma catástrofe. Ele pode ficar emocionado, sensibilizado, mas... Agora, isso é humano, eu também gosto, é reconfortável, é reconfortável, eu gosto de ler a vida... Não só isso, mas saber a vida da pessoa, quem é essa pessoa, o que aconteceu. Então, eu resolvi brincar um pouco nesse livro com essa... É um pouco perverso isso, mas quer dizer, usar essa ideia de que aquilo ali está baseado em fatos reais. E o não é que funcionou, entendeu? Quer dizer, as pessoas começaram a ler meus livros por causa disso. Então, tem uma... é perverso... Quer dizer, começaram a retrospectivamente ler os outros livros, né? Quer dizer, eu fiquei... tem gente que acha que eu só escrevi dois livros até hoje, quer dizer... O Mongólia... O Mongólia e o Nove Noites, entende? Então, é curioso essa... que é natural, esse fascínio pela ideia de um relato que fala de alguma coisa real, sempre. E o desinteresse por um relato, enfim, que se assume imediatamente como invenção. Então, é como se o leitor não está interessado na ideia de invenção, quer dizer, é como se a coisa precisasse ter uma utilidade, sabe? E o bacana na literatura, para mim, ocidental, sobretudo, e isso eu acho genial, é essa ideia de uma coisa que faz sentido, mas que faz sentido pela não utilidade, é inútil. É, não é, por exemplo, sei lá, se você vai fazer ciência, você vai descobrir alguma coisa que tem um uso na realidade, né? E o bacana na literatura, não, é que você é um nicho, né? É um espaço de invenção. E você, para mim, me dá uma força incrível de ler um negócio e perceber que eu também posso fazer aquilo, né? Agora, outro dia eu estava lendo um livro sobre uma polêmica em cima de um livro, que, aliás, é uma referência para você, o Nove Noites, que é o Coração das Trevas, do Conrad. Acho que eu não sabia, porque eu fiquei absolutamente pasmo, que é um grupo de intelectuais que querem tirar o Coração das Trevas do cânone universal. Por quê? Porque acham que é um livro racista. É uma leitura, é uma nova leitura, que a gente pode dizer, do ponto de vista da democracia, né? Que é uma leitura que é a leitura de que o Kurtz, o Marlowe, eles olhavam o Conga belgo, a população do Congo, como uma população absoluta, bárbara, chuvagem, né? É uma leitura tão burra, né? Por isso que a leitura do Não Há Caminhos no Alcorão é uma explicação genial, né? No seu... eu vi alguns rumores, digamos assim, no sentido da leitura, né? Que são entrevistas, ou críticas, ou crônicas, tal, a respeito do Nove Noites, em que fala da sua pouca boa vontade, né? Com a população indígena. Com os índios. É. Você, como é que você vê essa questão da leitura da obra, né? Porque eu também, pra mim é uma surpresa tratar o livro do Conde, porque eu tenho a leitura da questão humanista, né? Do ser humano. Não, o negócio com os índios, assim, não é verdade, quer dizer, não é uma má vontade com os índios. É só que a minha ideia, quer dizer, quando eu fui à aldeia, é... Assim, eu não quero ter uma relação paternalista com os índios. Então, é... a minha relação, se ela for pessoal com os índios, pra mim é de igual pra igual. Então, quer dizer, eu quero tratar o cara como irmão, ele me trata como irmão, eu trato ele como irmão. Eu não sou pai dele. Também não sou filho, então eu não quero nenhuma das duas coisas. E o curioso no livro é que... Também não vai salvar, não é você sozinho que vai salvar. Não vou salvar o índio e também não quero que ele me salve. E também... então é de igual pra igual, entende? Eu acho que... e essa coisa paternalista, tem uma... quer dizer, tudo bem, é óbvio que ele não está de igual pra igual à civilização indígena no Brasil. Não está de igual pra igual com a civilização branca. Então, ele tem que ser protegido, óbvio, entendeu? Tem que ter lei, tem que ter defesa. Isso é... isso pra mim não está fora de questão. Não é... isso aí é acima de qualquer dúvida. Deixar de ser um cidadão de segunda categoria, porque é, né? Não, não, é. É, eu acho que... é cidadão, eles têm que ter todos os direitos e ainda mais, eu acho que tem que ser protegido, porque é uma cultura que está em extinção. Então, eu acho que tem que ser protegido. Agora, na relação pessoal, aí não, não vem pra cima de mim com o papo de que eu tenho que te pagar pinga porque eu sou branco, entendeu? Porque eu não vou pagar a sua pinga, entende? Então, dane-se, fica sem pinga, entendeu? Eu não vou pagar. Não adianta. Então, é... então, quer dizer, era mais isso. E o que eu quis discutir no livro é um pouco isso, porque a relação do antropólogo que se mata era uma relação também de amor e ódio. Na época em que ele estava na tribo, ele tinha... era uma relação paternalista e o livro todo trata de uma busca pelo pai em vários níveis. Um deles é essa coisa de que quando o índio está entre os brancos, a relação que eles têm com os brancos é uma relação de procura do pai. E quando o antropólogo estava na tribo, eles tratavam o cara como filho. Então, quer dizer, tem um monte de coisas muito complexas nesse livro sobre paternidade, busca da paternidade, um pai ausente. Quer dizer, tem um monte de coisas assim que são, pra mim, eram muito importantes. E a minha presença na aldeia era uma espécie de uma recusa dessa... de reproduzir essas relações de pai e filho, não sei o quê. A outra coisa é sobre essa visão... não sei se é multiculturalismo, mas é... É o que se chama do pessoal dos estudos culturais, né? É, os estudos culturais americanos. É incrível isso, porque... De ter uma leitura tão ao pé da letra, né? É, é muito burro, né? E é uma tragédia, porque é uma tragédia que mistura duas coisas que são muito legais pra destruir as duas, né? Uma das coisas é... são as lutas pelos direitos das minorias, não sei o quê. Isso é bacanérrimo, isso é uma... é um ganho pra humanidade, entende? É uma coisa muito interessante e é uma produção do Ocidente, é muito bacana isso. A outra coisa é uma conquista do Ocidente já, que é a ideia de literatura que a gente tinha e do próprio cânone, que era... A literatura do ponto de vista de busca de essência, né? É, não, é da literatura como uma produção de um negócio que não é mera representação de uma realidade, entende? É criação, é invenção, é literatura como possibilidade de cada um exercer o seu imaginário e de criar com aquilo. E você reduzir... essa conquista, a representação de cada um na sociedade é incrível. Então é como se, por exemplo, eu não sendo japonês, eu não posso escrever um livro japonês. E isso está reproduzido na criação das nações também, quer dizer, isso daí não... Agora está... o negócio foi restrito às minorias, mas isso aí na produção da literatura nacional já está visto, quer dizer... O que é literatura nacional? Até para mim, quando eu escrevi o Mongólia, teve gente que falou, como se escreve Mongólia? Não pode ter na literatura nacional um livro que se chama Mongólia, porque literatura nacional é outra coisa. Então, quer dizer, a impossibilidade de você recriar a sua identidade como escritor num país, entendeu? Porque se é brasileiro, você não pode escrever um livro japonês. Então, quer dizer, essa brincadeira com essa armadilha das identidades é uma coisa de identidade nacional, né? Você criar uma identidade que te restringe à invenção, ao imaginário, é incrível, né? E as pessoas reproduzem isso. No caso do Conrad, esse negócio está sendo reproduzido numa época pós-moderna, pós-nacional, em que a nação não importa mais, em princípio, entre aspas, como importava, porque a nação já está criada. Então, agora são os grupos internos, as minorias, um negócio ali meio de guerra civil para defender a sua representação. Então, Bernardo, muito obrigado. Obrigado, eu. Não deu para a gente falar de tudo o que queria, mas é isso, pelo menos deu para te apresentar. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado para você que nos acompanhou até agora. O Jogo de Ideias fica por aqui. A gente volta com outro programa semana que vem. Até lá. Um abraço para você. O Jogo de Ideias fica por aqui.